Olha aí, senhor Elio! Filma, filma, senhor Elio, filma! É o titã, porra! É o doente, porra! É o titã, porra! É o titã, porra! É o titã, porra! Olha aí, seu velho! Olha aí! Porra, que perreta! Pô, é melhor dar a porra! Não, bateu na máquina, que aí é máquina! Tem que tomar cuidado! Até mim não, na máquina! Tem que ter atenção, cara! Tem que ter atenção, cara! Tem que ter atenção!